Tô fazendo amor com oito pessoas Caramba, gostou? Oi? Eita, na... Deixa o coração Fala, seu cachorro, beleza? Eu sou o Edu Eu sou o Pé E este vídeo aqui é um oferecimento de Betano Patrocinadora oficial, master, do Galão da Márcia e também... Do Fluminense, Betano Eu estou aguardando a minha camisa do Fluminense Verdade Eu quero muito Muito bonita É muito bonita Manda aí pra nós, por favor Vamos cantar o hino do Fluminense? Com o Betanão aqui, ó Fluminense, Fluminense Betano Desde 2021 É verdade Betano, manda pra mim Eu quero muito Betano esta aqui tem odds diferenciadas Tem Você pode fazer a sua combinada lá, que é super importante Pode, às vezes você bota, tipo, cincão lá Só combina uns resultados maneiros Você ganha grana cabulosa É verdade Então, assim, o Campeonato Brasileiro começou aí Pode fazer umas combinadas É assim, ó Será que você pode fazer? Combinado Copa América Jogo do São Paulo Você bota lá Vai ter gol É Vai ter gol São Paulo vai fazer gol Não, você pode combinar várias coisas Vai ter, que nem ontem teve lá 9x1 Sim Vai ter mais de 3 gols nesse jogo Sim Você combina Palmeiras e CRB Palmeiras ganha Sim Você vai combinando Corinthians e... E o Atlético-Guenense Você sabe que o Corinthians perdeu do Atlético-Guenense Combina mais um E aí você acertando esses 3 O seu Sua aposta que era cincão Pode ter um potencial maior Vai fazer um burro, cara Então é bem legal E outra coisa Da combinada Você pode combinar Fazer uma combinada No mesmo jogo várias coisas Pode Vai ter 3 gols ou mais Tal jogador vai marcar o gol Vai ter gol Depois de 30 minutos no segundo tempo Você pode fazer tudo isso Não é uma coisa só Você pode pôr cartões amarelos, escanteios Vai ter mais de tantos escanteios Mais de tantos cartões amarelos Você pega um clássico cartão amarelo, meu irmão Pimba Conheça a Betano O link está na descrição O primeiro link da descrição, tá certo? Você fazendo o seu primeiro depósito Depois de fazer o seu cadastro completo Você depositando de 30 até 200 contos Você dobra, você recebe o mesmo valor de volta E você pode indicar até 10 amigos E todos eles fazendo o mesmo processo que você Primeiro depósito, cadastro completo Os dois ganham também mais 30 de bônus Beleza? Primeiro depósito também É nóis E dá pra fazer por Pix Não precisa de cartão não Faz no Pix agora Melhor coisa do universo Vai que vai Maior ídolo do seu time em atividade Essa ideia mandaram na Twitch Mandaram na Twitch O Gabriel Borde Arroba o Gabriel Borde Ele mandou Faz aí Faz aí Interessante, Gabriel Melhor ídolo dos times Dos caras ainda em atividade Não precisa estar no time ainda O cara tem que estar em atividade Tem que estar jogando Eu achei uma ideia interessante Tá bom E aí eu peguei o máximo de times Que eu consegui informações Porque eu não sei o ídolo de todo mundo em atividade Historicamente eu até consigo me informar mais Mas aí eu preciso da ajuda das pessoas E todo mundo que mandou Entrou aqui Foi Tá certo? Então vai ter time que vai faltar Cuiabá, Santa Cruz Vitória E Juventude O Iabá é o Jonathan Cafu Pode pôr Mas esses times ninguém mandou nenhum pra gente Então Juventude é o Chico E caso você esteja aí e saiba Ou torça pra esses times Fala aí O atual tá jogando aonde? Tá jogando em tal time Tá certo? Então vamos conversar Começando lá de baixo do Brasil Sim Com o Curitiba Sim Mandaram quem? Rafinha O Rafinha? Começou a carreira no Curitiba Foi bem e tal Hoje está no Grêmio Hoje está no Grêmio Há uns 35 anos Fez a carreira toda Até teve a possibilidade De falar dele voltar pro Coxa agora Acabou não voltando Nem ele, nem o Miranda E o Wilson? O povo não gosta do Wilson? O povo gosta muito do Wilson também Mas falaram mais do Rafinha Eu não gosto do Wilson Falaram mais do Rafinha Não gosto do Wilson Então assim Mas eu acho que ídolo Ídolo pode ser Gente, em atividade Porque muita gente mandou Tipo o cara que já Tipo o Kruger Kruger? É, eu Kruger Não, teve lá No Flamengo é o Zico Então ele está em atividade Em atividade Tem que estar jogando ainda É de gente Do Caximã Agora no Atlético Paranauê As crianças estão Cadê o pai que está deixando Essas crianças aglomerarem No parquinho É verdade Para crianças Não pode, meu No Atlético Paranauê Mandar aqui Fala o nome direito Atlético Paranauê Paranauê Um time muito saudável Financeiramente O Rodrigo Capelo Fez uma reportagem lá Tem mais de cento e tantos milhões Em caixa Também está guardando pra quê? Banco? Pode ter a crítica O que quiser O Peral Petrari O caramba Aquele é isso e aquilo Mas de finanças o cara manja Mas não é banco Pra ficar guardando dinheiro Fazendo caixa Tem que gastar Tem que comprar time O clube tem que fechar Você tem 130 milhões lá Gasta um cem Deixa 30 no caixa Comprar o Neymar Pô, você ganha mais títulos Comprar o Neymar Comprar o Felipe Coutinho Comprar o James Rodríguez Ué Vamos lá Atlético Paranauê Falaram do Santos Santos Goleiro Santos Que está com 31 anos atualmente Joga no Atlético Paranaense Desde a sua estreia profissional Desde 2011 Ele é do time Mas ele entrou no clube em 2008 Aos 18 anos de idade Ainda na base Se formou no Atlético E está lá até hoje Então não tem como Ganhou os principais títulos recentes Falaram do Bruno Guimarães E do Renan Lodi também Mas eles Cara, jogaram bem menos tempo Que o Santos O Santos continua no time O Jadson é ídolo? O Jadson é ídolo, cara O Jadson está naquela campanha De 2004 Que foi vice-campeão brasileiro Mas não estava em 2001 Não estava em 2001 O Fernandinho estava em 2001 Acho que estava O Fernandinho em 2001 Acho que estava o Fernandinho em 2001 E ele não estava E estava em 2004 também Se eu não me engano O Fernandinho é importante Agora aqui, ó Do Goiás Que falaram ainda em atividade Sim Não é o Michael Não é o Michael Eu não quero mais fotos de Michael Nesse canal É verdade Rafa Moura Rafa Moura Nossa senhora em Goiás Botafogo Desde 2020 38 anos de idade Mas assim Aqui o Rafael Moura Ele tem duas passagens do Goiás Ele foi vice-campeão Da Sul-Americana Pelo Goiás Lembra? Eliminando o Palmeira Aquela vez Ele jogou muito bem Aquela lá Então tem essa Do Rafael Moura Que hoje está no Botafogo E tem a última passagem também Mas aí Querendo ou não Ele sempre faz os golzinhos dele Foi O Atlético-Goianiense O Márcio O goleiro de calça Aposentou? Aposentou Tá Então Faz assim Foram poucas pessoas responderam Acho que foram umas duas E as duas falaram do Elias Que hoje defende o Aparecidense Tá certo? 37 anos Muito bem vivido Eu não lembro dele Tá? Então eu vou falar Eu acredito que vocês Vocês podem estar mentindo aí Fazendo a gente idiota? Pode, pode Cuiabá ninguém mandou Então eu vou botar o Jonathan Café Tá bom Ou o Clelson Os dois Mabut Walter Walter vai ser Hidro Se ele ficar um ano lá eleito E o Marlon? É o Corinthians Peléuton também jogou no Corinthians Peléuton é verdade Na Chapecoense É lógico que é o Alan Ruschel Que hoje está na América Impressado pelo Cruzeiro 31 anos de idade Por tudo que ele representa Dentro e fora de campo É o único dos sobreviventes Que continuou a carreira Então é o Alan Ruschel Não tem qual Do Fortaleza Mandaram aqui Felipe Alves O goleiro atual Do time titular 33 anos Mas também falaram Na mesma medida Do Marcelo Boec Então assim Vou deixar os dois O Marcelo também é a reserva Do Felipe Alves O Fortaleza está pegando Um brasileiro Eu quero muito que o Fortaleza Pelo menos Fique mais 15 rodados Pelo menos lá nos Top 5 Pode ser Vai bastante Vai levando Já no meu Ceará O falado foi O Ricardinho Que hoje está no Botafogo Volta pro Ceará Ricardinho Foi capitão do time Tem várias passagens Do time também Hoje está com 34 anos Ele saiu agora No começo do 2021 Para o Botafogo Para jogar a segunda divisão E deixou o Ceará Depois de muitos anos No Santa Cruz Ninguém mandou Mas eu sei que você Que está assistindo Torcedor do Santa Cruz Vai deixar aqui nos comentários Pra ajudar a gente Por favor Vocês marcaram a gente Tanto no negócio de política Não responderam uma No Náutico Náutico é o Chiesa Segundo os nautiquenses O Exterminador de Rubro Negro Chiesa também Acho que é 3 passagens no Náutico Ele está atualmente no Náutico Ele foi campeão aí Do campeonato pernambucano Terceira passagem 34 anos de idade Tá certo? Curiosamente Ele está no time ainda Desses aqui Poucos estão em outros times Já no esporte O cara mandou lá Magrão Magrão parou Magrão parou Ah ele não anunciou Gente ele está desde 2019 É igual o Adriano Adriano não parou Claro se você tivesse jogado Era o Magrão Disparado Disparado Mas Maiores ídolos Senão o maior Mandaram aqui hoje O Diego Souza Que está no Grêmio Está há 36 anos Está mais velho que o Magrão E outra né A torcida do esporte Gosta muito do Diego Souza Muito mesmo Quem sabe o André Balado Também falaram do André Falado André foi falado Vitória ninguém mandou Bahia Mandaram dois Gilberto Centroavante Está lá Está lá no Bahia 32 anos Centroavante E também o Lucas Fonseca Que tem duas passagens Já está desde 2016 2015 Ele volta para o Bahia Depois de passar no futebol chinês Mas já está no Bahia antes 36 anos de idade O zagueiro Lucas Fonseca Falava dos dois No Cruzeiro Poderia ser outro Fábio Continua sendo Para muitos é o maior Da história do clube América Mineiro É o Danilo Lateral direito Que hoje está na Juventus 30 anos de idade Ele começou a carreira Na América Ele ficou três anos na América Foi campeão Ele foi o campeão da Brasília Na Série C Também falaram do Fred Mas o Fred jogou um ano só Rodriguinho Rodriguinho? Será? Não, não sei se estou indo Mas jogou não Não, mas falaram do Danilo Sim Mas são jogadores Walter Mioca Parou, Walter Mioca Parou Mas Walter Mioca não lembro Você jogou na América Jogou Jogou Olha, acho que saiu de lá Para o Flamengo Não tenho certeza Mas olha Não, vou pesquisar Patinga É verdade Patinga Vamos respeitar O sotaque é muito gostoso Ele gostou demais Mas assim Será que o povo lá gosta de pudim de pão? Ah, deve gostar Porque ontem a gente entrou Numa discussão na Twitch Que a gente foi Entrou à madrugada O link está aí na primeira comentária Do bigode Foi o único que ele fala Que ele era É ruim Pudim de pão é ruim Nojento ele falou Nojento Está expulso do grupo Eu não consigo conceber na minha cabeça Gostou demais Uma bananinha No meu grelão da má O mais falado Foi o Diego Tardelli Que atualmente está sem clube 36 anos Acabou de sair do galo Mas realmente O Diego Tardelli Estava nos títulos mais importantes Falaram até do Bernard também Mas acho que o Tardelli é mais ídolo É, eu acho que foi o mais ídolo O Tardelli tem aquela Primeira passagem lá Que ele foi monstruoso Foi artilheiro brasileiro Aí ele vai embora Depois ele volta Campeão dos títulos E aí com o galo E volta para a última fase Mas já não está mais machucado Mas enfim Do juventude a gente não sabe Ninguém mandou O Hugo parou O Pelé Negro? É Parou Aí no Internacional Obviamente é o D'Alessandro Que continua em atividade Jogando pelo Nacional do Uruguai Com 40 anos de idade Mas assim Para mim falar O D'Alessandro podia estar jogando Num time aqui no Brasil Tipo em Fortaleza Mas eu acho que ele quis sair Para o outro país Por causa do Justamente Não competir com o Inter E tal Mas poderia estar jogando aqui Tranquilidade Poderia E agora temos aqui O Gremião Um empate Empate técnico Mandaram aqui Jeromel Que aí Legal Mas o outro Luan Guilherme Falaram do Luan O Luan ficou bem perto Do Jeromel O Jeromel foi mais falado Mas o Luan ficou perto Do São Paulo Mas quando eu xingo o Luan Eu sinto que os gremistas falam Pô manda de volta Claro que sim Vocês estão sentindo Tanta saudade Deixa eu vir buscar Leva Precisa nem pagar de volta Não Só paga o salário Mas o Jeromel está lá Mas a gente tem que ver Por que o gremista gosta do Luan Sim E o Jeromel Além de conquistar tudo Que o Luan conquistou Ele continua no Grêmio Então A importância dele É gigantesca No Vascão aqui Mandaram o Dedé a Vital Será que o Cano já é ídolo? Ah não sei Acho que não É complicado Se ele ficar muito tempo lá Por mais que ele tenha jogado bem Ele foi rebaixado Ele foi rebaixado Mas é presente Lógico que é presente É um jogador muito importante É um jogador querido Mas ídolo Quem sabe ele ficar uns três O Dedé está no Cruzeiro ainda Ele não se desenculou no Cruzeiro Continua Poderia ir para o Vasco Pô Dedé Mas jogaram no Vasco Poderia Dedé está vivo E quer jogar no Vasco Pois é 32 anos Conquistou o Copa do Brasil em 2011 Com o Vasco Tem o Alex Sandro também Que continua atividade Noroeste por exemplo Mas acho que o Dedé foi mais ídolo O cara foi eleito O 63º maior brasileiro De todos os tempos E o Matheus Vital? Dedé do Vasco Matheus Vital Dedé Vital e Matheus Vital São primos Os irmãos Vital É verdade Vocês viram que eles são até gêmeos Sim No Botafogo Aí é um baita do ídolo Que continua em atividade Aos 44 anos Que é o Louco Abreu Que foi defender O 31º ou 32º time da carreira O Sul de América Você é louco também Tá bom né Louco Abreu No tempo de Jesus Era o Louco Abreu Também No Fluminense Ele ainda está no Fluminense Está não Ele bateu Rodou e voltou Agora com 37 anos Super bem-vindo É o Fred Para muitos O maior ídolo da história Está sendo super importante E vai ser ainda muito importante Na Libertadores Jogador maravilhoso Jogador incrível Eu gosto do Fred Eu gosto do Fred Simpático Simpático demais Baita atacante No Flamengo Hoje é o Gabigol Não tem como Pode ser um cara de fora Falaram do Gabigol E do Diego Também Mas o Gabigol Foi mais falado Tem gente que falou Que não era nenhum Mas o Gabigol é ídolo Dá para você falar Não Descer nem com o todo aí O Arrascaeta é ídolo O Bruno Henrique é ídolo O Gabigol é ídolo O Diego é ídolo O Diego Alves Rodrigo Caio Tudo ídolo Os caras ganharam Dois brasileiros Um libertador não é ídolo Não tem como não ser ídolo Não gostar do Gabigol Flamenguista que fala que não é ídolo A gente chama o Bóvio de ídolo Porque o Bóvio ganhou o Brasil Acho que eles queriam pôr o Jorge Jesus Ah o Mister né Como faz saudade bonita Dá saudade Bonita demais Nossa que saudade bonita Será que tem Flamenguista Que chora a noite Lembrando o Jorge Jesus Ah Você deve falar Puta como era bom o time do Mister Que ele velhinho Pauperira Pauperira No Bragantino Já tem o Claudinho É o Claudinho Não tem como O Claudinho é o capitão atual do time Foi o melhor jogador do time Não tem como A ascensão do Bragantino Muito passo em volta do Claudinho É o Romarinho Não É o Paulinho Não Pau Eles jogaram um bom estrangeiro Ah jogaram um pouco 24 anos de idade Claudinho Aí vamos pro meu tricolor No meu tricolor aí Falaram quem Falaram dois O Hernanes Por mais que ter jogado no Cocô É um grande Um baita ídolo Um monte brasileiro lá E está em atividade Tava no tri brasileiro lá Ele que evitou aquela de São Paulo Aquela vez lá Aquela lá Foi ele Foi ele sozinho Quase Tem muita gente já falando Que tá É melhor ele sair Mas é ídolo Mas continua sendo ídolo 36 anos de idade Assim como o Miranda Que também estava naquela grupo lá Que o Hernanes também Tá com 36 anos de idade Voltou agora Tá jogando Jogando bem Nossa é um monstro Não é um zagueiraço né Vai fazer 36 Mas é um monstro de zagueira Enfim É um monstro de zagueira Voltou o maior ídolo Voltou Dudu É Falaram também do Everton E do Gustavo Gomes É Aí eu vou Até me meti Eu tenho que responder alguns Porque eu entendo O palmeirense fala deles Uma boa Mas eu acho Que o Dudu Ele representa Por mais que ele não tenha Enganado a Libertadores E a Copa do Brasil agora Ele representa pro Palmeiras Uma coisa assim Ele é o cara Que fez o Palmeiras mudar Desde aquela fase ruim Que tinha com o Valdívia Dudu de patamar É Foi no Dudu Que isso começou a mudar No chapéu Foi no chapéu Foi na chapeleta Que muita gente noçar Inclusive hein Ih não era o chapéu Mas o Dudu Foi esse cara aí Tipo Tem muito palmeirense Que tem um carinho Pelo Dudu Como tem pelo Edmundo E faz muito sentido Vai fazer uma diferença Agora quando voltar em agosto Vai dar uma turbinada gostosa No time do Palmeiras É uma desgraçada Se eu jogar de meia E no nosso Cortinas No Cortinas é o Cássio né Não tem outro É o Cássio Ah não tem como Não tem como É impossível Você vai ter outro Alguém vai citar o Fagner Tem Fagner O Gil mesmo O Paulinho Tem o Ralf Sim O Gil mesmo Mas hoje é o Cássio O Cássio tá desde aquela época toda Da melhor época da história do clube Então não tem como E no Santos O Santos não tem como também É o menino Neymar gente O Neymar tá no PSG A gente sabe 29 anos de idade Mas ele tá em atividade E tem um chique que perguntou Foi o melhor jogador Que você viu jogar pelo Santos Foi Foi o melhor jogador Que eu vi jogar pelo Santos O meu maior ídolo É o Giovani Mas o melhor jogador Que eu vi jogar pelo Santos Foi E o Pelé O Giovani é mais que o Pelé É que você não viu É o maior do que eu vi né Ah sim O Giovani O Giovani ganhou um Paulistão Ele ganhou aquele Paulistão em 2010 Ele tava naquele time lá Ele não ganhou nada Mas ele é um cara que Tipo Ele trouxe o Santos X de volta O Marcelinho Carioca Cadê? Jogou no Santos Marcelinho Carioca Tá de Covid Mas ele tá em atividade Cadê o Rincão? Tem os caras bons Tem os caras bons Não O Santos já tem muito jogador bom Já O Neymar foi o melhor deles todos E é o maior ídolo em atividade Que tá no Santos Que Jupá foi no Santástico Meu irmão Verdade Tá certo? Podia ter um anjo Poderia Um Soteudinho Um Gabigol Soteudinho Então essa aqui foi a ideia de quem? Do Gabriel Porter Lá na Twitch Então é muito importante você participar da Twitch Nas nossas lives Hoje que ele tá gravando Mas já foi Tão fazendo o jogo Corinthians E a trilha Sim O Corinthians deve ter tomado um pau O Juquinha deve ter tomado um pau O Juquinha deve ter feito uma transmissão Sabe é que o Juquinha já Uma capa da Pelibon É verdade O nosso narrador É verdade Ó Sapecou Eita Enfim Deixe sua opinião nos comentários Faz o cocô Curta com a gente compartilha Tamo junto Até o próximo vídeo Fica com Deus Um beijo Um queijo Até logo E Eu volto